A Comissão Arnes de Defesa dos Direitos Humanos resolveu enviar uma carta aberta aos participantes da Cúpula do Clima, convocada pelo presidente João Biden por várias razões. Em primeiro lugar, por acreditar que o Brasil deve ser parte desse esforço mundial de contenção do desastre climático que se avizinha. Em segundo lugar, por acreditar que o Brasil pode dar uma contribuição positiva a essa luta, pela nossa experiência anterior e por tudo que foi feito aqui no país até 2018. Em terceiro lugar, porque nós acreditamos que este governo não tem credibilidade nos seus compromissos climáticos e, portanto, dele devem ser cobrados compromissos com metas e métricas concretas para que a sociedade, o Congresso, os partidos e o sistema de justiça possam cobrá-lo de forma adequada.